O que eu sou O que eu sou Mas tenho fé Que o veneno desse teu olhar Seja o remédio que um dia nos vai curar Meu dilema que loucura é Não tenho cura não Mas tenho fé Que o veneno desse teu olhar Seja o remédio que um dia nos vai curar O que eu sou Não quer dizer que saja Se caminho não quer dizer que vá Onde eu estou não quer dizer que esteja Quando fico estou mundo para lá Água vem de chuva mas não molha Sinto as gotas me secar Quando eu olho não estou vendo Se me cala é para voar Meu dilema que loucura é Não tenho cura não Mas tenho fé Que o veneno desse teu olhar Seja o remédio que um dia nos vai curar Meu dilema que loucura é Não tenho cura não Mas tenho fé Que o veneno desse teu olhar Seja o remédio que um dia nos vai curar